Vou fazer rinoplastia. O que devo esperar do resultado? Uma dúvida bastante frequente que os pacientes que vêm me procurar para realizar rinoplastia têm. Então, como que eu gosto de planejar o resultado de uma rinoplastia com os meus pacientes? Primeiro, eu procuro entender o que o paciente deseja, qual que é o resultado que ele anseia. Também, tendo em vista o que eu tenho de conceito de beleza e as proporções faciais já estudadas bastante, a gente faz uma média do que o paciente deseja, do que eu acho que vai ficar bonito para o paciente e do que é possível também. Então, tendo em vista esses três elementos, eu gosto de fazer uma programação utilizando um software de computador. O paciente sentado aqui, eu sentado ali e uma tela de computador ali. Eu vou desenhando mais ou menos o nariz que ele gostaria, tendo em vista aquela média que eu falei para vocês. Então, a gente imprime esse resultado e na hora da cirurgia eu colo o resultado como era, o que nós desejamos e quais as alterações que têm que ser feitas. E durante toda a cirurgia, a cada passo que eu vou realizando na cirurgia, eu vou tendo em vista aquelas três fotos que eu tenho coladas na parede. E aí Abertura